E aí O estrago daquele dia que você disse que ele estava com sobrepeso Aquele ainda não se recuperou daquilo Está querendo se recuperar fazendo assim, galanteios a você Mas infelizmente ali, Galego, foram dados científicos Eu não tinha como mudar esse quadro Não dá para brigar com os números, né? Os números mostram que ele está acima do pré-pado Olha, Lili, mas nós vamos falar hoje a respeito de autismo, né, Lili? É um assunto que tem preocupado muitos pais que precisam conviver com os filhos que têm autismo Mas o importante é isso É possível conviver com essa síndrome, né, Lili? Boa tarde mais uma vez Pois é, Joelson, olha, no próximo domingo a gente comemora o Dia Mundial do Autismo Que afeta crianças e pessoas adultas, milhares delas em todo o mundo Existem políticas públicas, existem tratamentos para uma qualidade de vida maior E a gente vai mostrar agora para o nosso telespectador uma matéria que eu fiz Falando um pouco mais sobre a doença Porque é preciso ter mais informações para compreender a situação do autista Principalmente aqui no Piauí E também para que a gente mostre uma mãe de autista Que resolveu escrever um livro para falar mais sobre a doença Para que as outras mães também tenham mais conhecimento sobre o autismo Vamos acompanhar O autismo é uma disfunção do desenvolvimento cerebral Que acomete até 1% da população Ela se apresenta de forma mais evidente antes dos 3 anos de idade Mas no Brasil, esse diagnóstico só aparece mesmo na idade escolar Existem vários graus Por isso os portadores podem ser bem diferentes entre si Entre os sintomas mais comuns estão dificuldades em olhar nos olhos Reagem pouco ou nada quando são chamados pelo nome Mostram-se incomodados quando estão fora da rotina Apresentam atraso no desenvolvimento da comunicação Mostram um olhar vago e distante E tem ataques repentinos ou aparentemente sem motivo de fúria O autismo não é detectado nos exames de rotina Numa tomografia, num teste do pezinho O diagnóstico começa a partir das queixas familiares Ou até mesmo dos professores Com a mudança de comportamento da criança na escola Mas as causas da doença ainda são desconhecidas Diego tem 19 anos e descobriu o autismo com 3 anos de idade Ele é acompanhado pelo pai no tratamento com fisioterapeuta Não fala, tem movimentos repetitivos e alterna o humor Conversamos com seu Francisco, o pai dele Diego parou a entrevista para fazer carinho no pai Existe um momento de carinho, existe um momento também que ele, às vezes, quando quer uma coisa Se a gente não der, ele fica irritado E faz isso, às vezes, do braço, ele faz um gesto de protesto, deve se morder E também, nós somos do perigo, que ele não tem medo Seu Francisco fala da vida de sacrifícios com o filho Porque depende de mim para tudo A gente vai ao banheiro Não! É, para ir ao banheiro Escovar o dente dele É, não sabe vestir a roupa A gente tem que... Vamos esperar? E eu tenho passado tantas coisas assim O fisioterapeuta Marcelo Rodrigues explica que a persistência e a ajuda dos pais trazem bons resultados É importante que a gente faça as nossas terapias aqui E dê as orientações para os pais dar continuidade em casa Como, por exemplo, um simples se vestir, um simples andar, um simples subir e descer um degrau Tudo isso a gente realiza aqui como atividade aeróbica E a gente está conduzindo, orientando a família, os pais ou o cuidador dessas crianças A estar realizando essas atividades em domicílio Para que esse trabalho seja paralelo e que no final proporcione uma qualidade de vida para essa criança A professora Evangelina tem três filhos e dois têm autismo O Gabriel, de 13 anos, e a Sofia, de 4 Ela diz que achava estranho porque Gabriel enfileirava os carrinhos Era muito organizado e não chorava quando tomava injeção Tinha uma tolerância grande à dor Na escola, veio o diagnóstico, autismo Ela diz que perdeu o chão, se sentiu só e ficou em estado de luto Depois veio a filha Sofia Evangelina resolveu compartilhar sua experiência em cuidar de dois autistas com outras mães Ela escreveu um livro Filho, fale baixo, o desafiador universo autista Pela carência de literatura sobre o assunto na época Ao escrever o livro, a professora procurou dar voz a esse problema Eu conto o desenvolvimento dele A história, como ele foi se desenvolvendo E conto também a história de outros autistas Depoimentos de mães E aí surgiu a ideia de socializar Essa sua rotina, o dia a dia Isso, até para não me sentir tão só Porque nessa luta eu me sentia só Muitas famílias se sentem só, sozinhas, filhadas Joelso, então é preciso muito amor, paciência e informação para ajudar Segundo a Associação Médica Americana A causa do autismo é cerca de 50% origem genética E 50% fatores externos O número exato de crianças autistas Ele ainda é desconhecido Porque existe inclusive uma subnotificação Principalmente no interior, nas cidades menores É uma doença que afeta mais meninos Pelo menos cinco vezes mais meninos do que meninas Eles parecem sem nenhum problema Até quase dois anos de idade E às vezes, de repente, a partir dessa idade As crianças começam a regredir E perdem algumas habilidades linguísticas E até sociais E aí começa-se a detectar que tem autismo O diagnóstico também, Joelso, ele mudou muito nos últimos anos Há 30 anos, por exemplo, uma criança que tinha autismo Ela era apenas considerada uma criança tímida E que tinha dificuldade de aprendizado E é uma condição permanente o autismo Uma vez a criança é autista, ela vai ser um adulto autista Existem características, inclusive, muito positivas também Em relação à doença Alguns autistas têm muito destaque nas habilidades visuais Na música, na arte e na matemática Eles aprendem rápido, visualmente São atentos aos detalhes e à exatidão Muitos têm uma memória acima da média A paixão pela rotina é um fator favorável na execução de um trabalho E também indivíduos com autismo são funcionários leais e de muita confiança E olha, Joelso e Galego Existem muitos autistas famosos pelo mundo Como, por exemplo, o Bill Gates Ele que foi o criador da Microsoft Foi detectado como autista Albert Einstein, físico e matemático Conhecido no mundo inteiro Também foi detectado como autista Lógico que na época dele não existia esse diagnóstico mais preciso Mas ao longo da história, pelo comportamento dele Ficou constatado que ele também era portador do autismo Andy Warren, que é um artista Também autista Isaac Newton, matemático E eu acho que esse vocês conhecem bem Lionel Messi, jogador argentino aí Considerado o melhor do mundo pelo menos cinco vezes Se não me falha a memória, e vocês dois que entendem bem de esporte Autista Detectado como autista aos oito anos de idade E nem por isso deixou de ser esse espetáculo que ele é Na profissão que ele escolheu, não é? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, Joelso em Galego Vamos conversar com a Maria Rosário Que é presidente da AMA Associação dos Amigos de Autista Vamos ter uma programação intensa durante toda essa próxima semana Para falar mais sobre o assunto Boa tarde, presidente A gente mostrou aqui muitos aspectos, inclusive positivos De quem é portador do autismo Mas, infelizmente, nem todos são assim, não é? Existem as características mais complicadas de convivência Sim, existem Que às vezes é até difícil de detectar, como você falou Mas, mesmo assim, com todas essas dificuldades de comportamento Com o grau de autismo mais acentuado Essas pessoas são maravilhosas São talentosas Tem as suas peculiaridades As suas particularidades Que a gente procura respeitar e amá-lo da mesma forma E ajudar dentro de todas as suas possibilidades Fazendo com que ele entenda Que ele é uma pessoa também, como qualquer outra E que essas dificuldades não devem ser empecilho Para que ele possa ter uma vida saudável Uma vida de qualidade junto à sua família Junto às pessoas com quem ela convive Vamos falar um pouco da programação No domingo a gente já começa com uma caminhada Sim, teremos aí a sexta caminhada Já é bem conhecida por uma boa parte da população de Teresina A sexta caminhada azul pelo autismo Onde nós esperamos ter um número muito significativo de pessoas Em torno de mil pessoas ou até mais Um milhão de pessoas, sei lá Quantas pessoas estiverem interessadas em estar conosco Nesta causa do autismo que é importante Porque qualquer pessoa hoje pode ter um familiar com autismo Então é importante nós estarmos aí nessa sexta caminhada No domingo às sete e meia da manhã Na Ponte Estaiada E estaremos caminhando aqui até o Parque Poticabana A gente vai falar também na nossa programação Joelson Galego sobre o restante dessa programação da semana Que inclusive vai ter uma assinatura de um decreto para um conselho E eu queria que a gente trocasse aqui de lugar Rosália, obrigada pela sua participação Falar com o secretário da CI de Mauro Eduardo Para conversar com a gente um pouco e explicar Qual é a importância desse decreto que vai ser assinado nessa semana Na verdade o governo do estado já vem trabalhando Políticas públicas que possam estar incluindo ainda mais as pessoas com autismo Nós temos o nosso Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Um conselho paritário Onde todas as políticas voltadas para a melhoria de vida Das pessoas com deficiência Elas são deliberadas neste conselho E aí no encerramento da caminhada Aqui no Parque Poticabana O governador Wellington Dias Vai estar assinando o decreto de posse De todos os membros De todos os conselheiros Que irão compor este conselho Volto a dizer Este conselho Ele tem o papel de Normatizar, regularizar Acompanhar e fiscalizar toda a política De inclusão da pessoa com deficiência No estado do Piauí E ainda no ano de 2012 Nós tivemos a felicidade do Congresso Nacional Aprovar uma lei que Inclui as pessoas com autismo também Na categoria de pessoas com deficiência Então todas essas pessoas Elas detêm dos mesmos direitos Que as pessoas com deficiência Hoje tem Vale lembrar também Que ainda No ano de 2013 Se não me falha a memória Nós aprovamos ali na Assembleia Legislativa Uma lei de autoria Da então deputada estadual Regiane Dias Que Cria a política estadual Da pessoa com espectro do autismo Dentro dessa legislação Nós temos vários benefícios Sobretudo para os pais Que tem filhos autistas Porque nós sabemos Que eles precisam de um tempo maior Para cuidar dessas crianças E ali essa legislação Garante que Pais ou responsáveis De autismo Que são servidores Públicos do estado do Piauí Eles têm uma redução Na sua carga horária De 50% Então nós queremos Também estar divulgando Essa legislação Queremos estar divulgando Várias ações Que hoje Beneficiam as pessoas No estado do Piauí E o governo do estado Através dessa casaria de estado Para a inclusão Da pessoa com deficiência Tem esse papel Em parceria com as instituições E o conselho De fazer esse trabalho Então eu queria também Aproveitar e convidar todos Para que a gente pudesse Estar aí nesse dia 2 de abril Até porque é o dia mundial O mundo todo Se mobiliza Com essa data No intuito de que a gente Possa mostrar Para a sociedade Como você bem falou aqui Que as pessoas com autismo Elas podem sim Ser incluídas na sociedade E podem desenvolver Qualquer atividade Que seja compatível Com o seu grau de deficiência Obrigada Começamos com o Mauro Eduardo Que também é secretário da CEID Falando sobre essa programação Da próxima semana Joelson Galego é com vocês A palavra de ordem aqui É a inclusão E a informação